Professor, um grande jogo, o primeiro jogo 1x0, o segundo jogo 2x2, levantando aí a taxa de campeão do 45. Gostaria que você falasse como que foi a trajetória para o Cruzeiro ser campeão hoje. Bom, Alencar, é um campeonato de alto nível, vários adversários, várias equipes, muito forte tecnicamente, equipes tradicionais aí no campeonato de Guarapuave e região. Então, graças a Deus conseguimos sair com o título, que foi o nosso objetivo lá atrás, quando nós montamos essa equipe aí para o 45, mas a gente sabia da dificuldade e não estávamos errados. Grande jogo hoje, a equipe do Guamiranga, uma fortíssima equipe, vários jogadores lá, ex-profissional, e que aconteceu isso, uma grande partida e graças a Deus nós conquistamos o título. Alex, um grande jogo, o primeiro jogo 1x0, o segundo jogo 2x2, levantando aí o título do campeão. Gostaria que você falasse como que foi a trajetória da equipe do Cruzeiro para ser hoje campeão do 45. Ah, foi um campeonato muito bom que a gente fez, né? Invicto, mas tem aquilo, isso não garantia nada. E hoje foi um jogo muito tenso, a equipe do Guamiranga muito boa e merecia estar no final também. E a gente conseguiu reverter o placar, estava perdendo, graças a Deus. Conquistamos o título, né? Suado, desde o início. O que valeu foi o grupo, um grupo de 22, 25 jogadores aí, que todos foram importantes durante o campeonato inteiro. Brincadeira, mas você jogou todos os campeonatos, do Inter Bayern até os 50? E aqui não aprende, né? Perdi um gol ali embaixo do gol. Mas graças a Deus ainda consegui me reverter e... É que a gente gosta, né? É que está no sangue da gente e está aqui se divertindo e faz parte, né? O que vale a pena é essas amizades, né, Alex? Com certeza, né? Minhas amizades são só através do futebol. Muita amizade que a gente tem através do esporte aí. E isso aí, vale a pena estar aí sempre. Ronaldo, um grande jogo. Primeiro jogo 1x0, segundo 2x2. Sendo aí campeão, gostaria que vocês falassem como que foi a trajetória do Cruzeiro para hoje levantar essa taça. Olá, boa tarde, Alencar. Hoje, agora, depois de concluído, muito satisfeito, muito feliz com a equipe nossa. Falei no vestiário. Hoje, quem tinha que ser protagonista é a equipe do Cruzeiro. Hoje não é o Ronaldo que vai fazer gol, não é ninguém que vai se preocupar em fazer o dele, marcar a história, não. É o Cruzeiro que marcou mais uma história. Chegou em mais uma final, que toda a final está chegando, graças a Deus. E nessa, levantamos o primeiro lugar. Merecido, porque a nossa equipe foi a guerrilla desde o começo. E, por incrível que pareça, essa foi o empate. Mas as outras, todas as partidas, nós ganhamos, né? For três pontos. Então, acho que está todo mundo em parabéns. Inclusive, a equipe deles, que é uma equipe muito coesa, muito certinho. Hoje, se saísse o outro campeão aqui, estava em boas mãos também. Mas, Deus quis que fosse o Cruzeiro. Nós estamos muito felizes. Barocca, um grande jogo. Primeiro jogo, 1x0. Segundo, 2x2. E hoje, levantando a taça de campeão. Gostei se falasse como foi a trajetória do Cruzeiro para chegar hoje e levantar a taça de campeão. Boa tarde, Alencar. O campeonato demonstrou que o Cruzeiro estava forte. As duas equipes, o Amiranga também valorizou muito. Graças a Deus, gente do Cruzeiro, hoje, o resultado do empate era para nós, né? Que fizemos o resultado na casa de 1x0. Jogo difícil, mas o empate, nós consagramos o campeão e invicto ainda, né? O bicampeonato, né? O Cruzeiro. Então, nós agradecemos, mais uma vez, a diretoria do... Primeiramente, a Deus e a diretoria do Cruzeiro, que sempre está nos prestigiando aí com essa bela equipe que é o Cruzeiro. Brinca dessas partes, mas você ali atrás, jogando muito ainda. É, a gente treina, procura, né? Porque a gente ainda tem aquela vontade, né? A gente é exato profissional e a gente sempre quer ganhar, né? Então, ainda mais que do outro lado, tinha dois primos meus e eu brinquei com eles. Eu não quero perder, senão eu não vou visitar eles lá no interior, né? Que eles moram. Mas, correu tudo bem, graças a Deus, o Cruzeiro bicampeão. Sandro, um grande jogo, primeiro 1x0, segundo 2x2 e hoje, sendo campeão, gostaria que vocês falassem como que foi a trajetória para chegar hoje com esse campeão. Esse campeonato é muito difícil, né? Aqui em Guarapava, porque tem grandes equipes, né? E hoje a gente conseguiu concluir uma trajetória de vitórias, né? A gente venceu todos os jogos, exceto esse último, que foi 2x2. Então, pela campanha que tivemos, nos consagramos campeões, né? É isso que interessa. A equipe é forte, a equipe unida e hoje demonstramos dessa forma dentro de campo, né? A união, a força e a vontade de vencer, né? Os campeonatos aqui da cidade, principalmente acima do 40, é aquela parceria, né, Sandro? A gente tinha aquela parceria, aquelas amizades que a gente constrói no futebol, aquela garra, né? Sim, a gente sempre está jogando aí e a gente vai criando um vínculo com o pessoal, né? Com os outros jogadores e todos já com uma idade avançada dentro do futebol, mas com uma mentalidade boa de vir aqui e fazer a boa prática do futebol, né? Que é isso que interessa para nós. E esse troféu que você ganhou hoje de craque do campeonato, um agradecimento especial para alguém? Eu queria glorificar a Deus, né, que tem me dado força e saúde para continuar a prática do futebol. Que é um esporte que eu gosto, que eu amo, né? E tento ensinar para o meu filho e levo para a minha família, né? E todos me apoiam e aqui estou. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, aos meus pais. É o meu pai que sempre me incentivou, desde novinho, né, a jogar futebol. E está junto aos meus irmãos, que hoje estão aqui torcendo por mim. E a toda a minha família, né, a minha esposa que está na casa. Eu sempre faço um gol e dedico a ela, dessa forma. Então, hoje não saiu o gol, mas saiu o passe para o gol do título nosso, né? Então, é um agradecimento a todos os meus familiares, né? Que estão junto comigo, aos meus amigos, aos meus colegas lá do meu bairro, lá do Charquinho, que vieram aqui. Um agradecimento forte a eles, né? Que incentivaram e estavam gritando e torcendo ali para a gente, né? E aí E aí E aí E aí E aí